Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou Márcia, se você está voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura intuitiva atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Nodo Norte no signo de Escorpião, tá joia? E essa leitura, ela é atemporal para os próximos 30 dias, a qualquer momento que você chegar, ela pode ser para você. Eu não vou mais fazer leitura assim com meses, né, fechados, eu vou voltar a fazer só leituras atemporais, tá bom? Uma vez por mês eu vou fazer para os signos, mas pode ser para qualquer momento, tá joia? E essa leitura acontece em três momentos, então eu vou falar primeiro para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus, Júpiter e Escorpião. Num segundo momento eu vou falar para quem tem o Nodo Norte, se você não sabe o que é, é um posicionamento que fala sobre missão de vida, propósito de vida, astrologia kármica, né, que ajuda muita gente a entender o que a gente está fazendo aqui, o que que eu trago de outras vidas, né, karmas para transformar em dharmas, e é muito bacana, caso você não faça a menor ideia, eu vou deixar dois links aqui para te ajudar. O primeiro, para você fazer o seu mapa astral de forma gratuita, nesse link ele aparece como Nodo Verdadeiro para você, tá bom? E o segundo link é de um canal de astrologia aqui no YouTube, que ela explica direitinho o que é ter o Nodo Norte em cada signo, então é muito bacana como ferramenta de autoconhecimento, tá joia? E num terceiro momento eu vou tirar um oráculo aqui do meu oráculo Caminho da Yoga, que tem mensagens lindas que eu estou amando, que eu trouxe aqui comigo para a Índia, tá bom? E se você gostar, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve. Se ressoar muito com você, eu vou deixar aqui um link para vocês da leitura de aprofundamento, que fica dentro do Jaiminha Flix, que é o meu canal com mais de 500 vídeos para te ajudar, e nessa leitura eu vou fazer a prescrição de Florais de Bá, tá bom? Que é um fitoterápico maravilhoso, sem contraindicações, para te ajudar nos seus processos de cura emocional, físico e espiritual, é muito bacana, tá bom? Chakra da Coroa saiu aqui para Escorpião, a frequência do Chakra da Coroa, a flor da vida violeta, reforça a nossa conexão espiritual ao universo e a nossa capacidade de transmutar energia negativa em luz, né? Escorpião que já tem aí essa energia intuitiva enorme, é a Carta da Morte, né? É a Carta de Escorpião, então assim, você já tem essa energia de transmutação muito forte, eu vejo aí que é uma forcinha, né? Para quem não conhece a Geometria Sagrada Arturiana, eu deixo sempre aqui nos vídeos, que é para você ir assistindo e olhando para ela e receber essa ferramenta de cura, tá bom? Bora lá então, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, Júpiter em Escorpião, Então, energias principais aqui, vamos lá, no fundo do maço eu tenho um as de paus, tenho uma intuição, né? Essa energia do Chakra Coronário tem uma intuição, algo que você quer começar, tem uma centelha, uma chama sendo acesa aqui na sua vida, muita energia de dúvida, dois de espadas e enamorados, e no centro do jogo, Rei de Ouros, né? Que pode estar lidando com pessoas de Gêmeos, Virgem, Capricórnio ou Touro, aqui, pode ser, né? Ou você pode ter muito forte no mapa. Eu percebo aqui, né? Bem no meio do jogo tem essa energia do Rei de Ouros, né? A energia de estabilidade, a energia de fartura, a energia do toque de Midas, né? Que tudo que você toca vira ouro. Mas tem muita dúvida aqui, pode ser para algumas pessoas, dúvida em relação ao trabalho, tá? Então, uma escolha que você precisa fazer nesse mês de fevereiro, né? E que pode, assim, tomar um rumo muito diferente na sua vida, porque a gente tem aqui um as de paus, que é um novo início, e é um novo início, assim, muito guiado pela espiritualidade, né? Então, pode ser que você tenha, assim, uma intuição, uma ideia, e no primeiro momento você fique muito na dúvida, devo fazer, não devo, será que é isso mesmo, tá? Aqui em relação ao trabalho. Para outras pessoas eu vejo uma situação de amor aqui, né? Uma conexão romântica. E eu vejo, assim, você muito pronto, preparado, ou vendo a outra pessoa muito pronta e preparada para isso. Mas você não tem certeza. Por exemplo, se é você que está pronto, sabe assim? Você fala agora, agora sim. Agora eu tenho condições de ter uma família, né? Agora eu quero um relacionamento. Pode ser um relacionamento novo, pode ser alguém que você já conhece. Eu vejo você, assim, por exemplo, se é alguém que você já conhece, pensando, mas será que a pessoa quer também? Sabe, será que, né? Por exemplo, se você já está num relacionamento, sei lá, você está namorando, você quer casar. Você está casado, você quer ter filho. E aí você não tem certeza se a outra pessoa está na mesma vibe que você. Se você não conhece, é aquela coisa assim, agora eu estou pronto para um relacionamento. Eu quero algo sério, mas e agora? Será que eu devo abrir meu coração? Será que não? Já me machuquei tanto outras vezes, sabe assim? Mas eu vejo você muito assim no seu poder, sabe? Agora pode ser que você esteja lidando com alguém que esteja muito, né? Assim, talvez alguém está te pressionando, de repente, para casar. Ou você pode ser aqui, não sei por que me veio isso, tá? Mas você, por exemplo, assim, vê a outra pessoa numa situação financeira muito melhor do que você. E aí você fica meio na dúvida se a pessoa vai querer você. Se, sabe, meio uma coisa assim de... Assim, não sei, um complexo de inferioridade, como se fosse assim, sabe? Tipo, ai, mas nossa, será que eu estou à altura da pessoa? Sabe uma coisa assim? Bobeira isso aqui, tá? E aí, escorpião? Bobeira isso aqui, tá? Vamos ver aqui energias de finanças. Essa foi a energia geral. Vamos ver. Agora eu vou quebrar entre finanças, carreira, estudos e depois romance. Romance. Pulou aqui, ó. As de ouros. Um novo início. Aqui uma nova fase na sua vida financeira e muito abundante aqui, tá? Pagem de ouros e rei de paus. E rei de ouros de novo aqui, tá? Uau, né? Eu vejo você aqui, pra muitos, essa da energia geral, as de paus, como eu falei, pra muitos pode ser trabalho aqui. E eu vejo, assim, você muito disposto a aprender novas coisas. Então pode ser você, assim, por exemplo, começando um novo curso, uma nova formação, uma nova faculdade, né? Com essa energia do pagem de ouros aqui. Ou você, por exemplo, pode ser até, por exemplo, ah, sei lá, eu tô aposentando ou tô aposentado e quero começar um hobby novo. Sabe, assim? Porque eu não quero, sei lá, ficar em casa só e bater uma bad. Tem muito isso aqui, sabe? De você querer aprender coisas novas e muito empolgado, assim, tipo, eu tô vendo você indo lá e fazendo, né? Num trabalho, por exemplo, aqui, você pode ser promovido pra, né? Pra algo que, num primeiro momento, pode parecer desafiador, porque é muita coisa nova que você vai ter que aprender. Mas eu vejo você agarrando isso aqui, sabe? Assim, com unhas e dentes. Então tá maravilhosa a energia de trabalho, finanças, carreira aqui pra escorpião. Tá muito lindo mesmo, assim. Vocês com uma vontade, querendo aprender coisa nova, querendo ir pra cima, né? Com pagem, com rei de paus aqui, pagem de ouros. Nossa, é tipo assim. Não tem nada que pare o escorpiano na vida financeira e profissional aqui, sabe? Eu vejo, por exemplo, se você tiver que fazer investimentos, você vai estudar antes sobre o negócio pra ver se vale a pena mesmo, antes de investir, sabe? Aquela coisa assim. E eu vejo, por conta, né, disso, você tendo aí um retorno muito bacana, porque tem um rei de ouros aqui, né? No fundo do maço. Então, assim, maravilhosa a energia aqui, pra novas coisas, principalmente, né? Mudar de carreira, por exemplo, mesmo que você... Pra algumas pessoas, essa energia aqui é assim, ah, mas se eu mudar de carreira, por exemplo, é como se eu sentisse começando do zero, né? Mas vai ser ótimo. Porque você vai numa energia de rei de pausa aqui, ou seja, eu vou fazer acontecer. Rapidinho você vai pra rei de ouros. Sabe assim, aquela coisa. Eu não tenho medo da novidade aqui. Eu não tenho medo da mudança, sabe? Assim, eu vou e faço. No bem que escorpião, assim, um fixo. Sempre tenho medo da mudança, né? Mas aqui eu tô vendo vocês num gás, assim. Sabe? Em relação a finanças, carreira. Eu quero fazer diferente, sabe? Esse ano eu comecei querendo fazer diferente. Sabe assim? Uau! Vamos lá, que coisa maravilhosa. Eu tô vendo muito assim. Pra quem tem filhos aqui, eu tô vendo você, assim, que você sustenta de alguma forma, que você ajuda. Eu tô vendo você muito mais rígido, assim, no sentido de eu não vou ficar te dando dinheiro pra qualquer coisa, não. Sabe? Você começando a ter uma outra postura com essa pessoa. Cortando um pouco as asas. Essa postura mais de rei de pausa, tipo assim, mais enérgico. Sabe que é dinheiro pra quê? Já te dei dinheiro essa semana. Que é dinheiro, vai trabalhar. Sabe assim? Eita, beleza. Vamos lá. Como é que está o romance? Coraçãozinho. Vale a pena esperar por isso? Tempo divino está sendo... O tempo divino está trabalhando na sua vida amorosa. As palavras pulsarianas, né? Codependência. Vícios estão afetando a sua vida romântica. Aqui pode ser qualquer tipo de vício, né? Os vícios mais comuns, tipo... Álcool, cigarro, comida, né? Pra quem tem dificuldade aí em deixar certos hábitos alimentares. Que destrói sua energia, né? E trava aí a sua energia sexual. A sua energia do chakra cardíaco também. Principalmente a sexual, que é a energia vital, né? Que a alimentação está diretamente ligada a esses dois chakras, né? O primeiro e o segundo chakra, tá? Pra outros aqui é codependência afetiva, né? Tipo assim... Quando eu me relaciono a outra pessoa é a minha vida. Né? Assim, eu me jogo de cabeça. Os escorpianos são muito intensos. Vocês sabem que meu gêmeo é escorpiano, né? Então, eu manjo. Infelizmente. E uma das pessoas mais amadas da minha vida também é a escorpiana. São muito intensos, né? Então, se joga de cabeça. E cria uma dependência afetiva muito grande. E isso não é um relacionamento saudável. Então, aqui, assim... A espiritualidade está trabalhando aí na sua vida amorosa. Mas você tem que focar muito também aqui nas questões emocionais. Pra trabalhar essa sua codependência. Porque a espiritualidade não consegue agir no nosso campo emocional. Né? Questões, assim, por exemplo, de karma e tudo. A espiritualidade ajuda. Mas, assim... Ajuda o que pode, é claro, né? Assim, porque tem coisas que são nosso livre-arbítrio e a gente que tem que fazer pra aprender. Senão, somos nós que temos que resgatar o nosso karma, né? E não outras pessoas resgatarem pela gente. Mas, assim, eu vejo que é um momento de pausa na vida, assim, amorosa dos escorpianos. Pra que vocês olhem pras suas dependências emocionais. Codependência. E antes que falem nos comentários. Ah, tá. Que eu acho maravilhoso. Que quando a mensagem vem puxando a orelha, tá invertida. Né? Ah, é a outra pessoa. Não sou eu. Não, aqui é vocês. Tá? Já vou ser bem clara. Tem como tá invertida? Não. Né? Porque todos nós temos algum tipo de dependência. Todos nós. Eu sempre falo no canal. O meu é açúcar. Se eu bobear, né? Assim, vira o estimulante que eu não posso ter no meu corpo, né? Pra maquiar, né? Tipo assim, uma muleta de quando eu não tô bem. Tá? Então, todo mundo tem. E se a gente não conseguir olhar pras nossas sombras e identificar quais são as nossas, a gente não se cura, a vida não melhora. A gente fica querendo... Não, há quantas pessoas no comentário. O que eu mais quero na vida é um relacionamento romântico. Não vai ter. Né? Ou se tiver, vai ter, assim, nessa energia de codependência tóxica. Né? Você depende da pessoa pra tudo na vida. A hora que a pessoa vira as costas e vai embora, acaba seu mundo. Você fica sem chão. Isso não é uma parceria bacana. É que nem depender de uma droga. É igualzinho. Não tem diferença nenhuma. Né? Muitas pessoas fazem dos relacionamentos amorosos drogas. Né? Se aquela pessoa não tá aqui, eu não sei como viver mais. Né? É uma... O rompimento é como se fosse pra gente uma... Uma abstinência. Né? De ficar doente fisicamente e tudo. Tá? Aqui eu tenho a carta da cobra. A lua e, no fundo do maço, aqui os caminhos, né? Então, assim, você tem algumas escolhas a fazer em relação a essa questão de curas. Né? De precisar deixar coisas pra trás aqui. Né? A cobra, que pra mim, junto com a lua, vem falando muito de curas, de coisas ocultas. Né? Tem muita coisa que você precisa olhar pra suas... É... Pro seu lado, assim, mais sombra que todos nós temos, né? Pra buscar, sabe? Essa... Onde é que tá essa minha codependência aqui? Por que que a minha vida amorosa tá travada? O que que eu não estou conseguindo olhar? Lembre-se que nunca é sobre o outro. Ah, mas o outro... O outro fez tal coisa porque eu permiti. Ou então a pessoa faz isso pra mim porque eu atraio. Né? Eu atraio a minha vibração. Tá vibrando na carência. Eu atraio uma pessoa que vai ficar um tempo e vai sumir pra me mostrar. Trazer a ferida emocional pra fora. Então, tem aqui... E a carta dos caminhos fala muito de escolhas. Né? Então, a escolha é sua aqui. Né? A escolha é sua. Parar. Olhar pra isso. Né? Tipo, tá vendo? A chave e o livro. Tá vendo que esse aqui o livro tá fechado. Né? Ou seja... A chave aqui pra muitas pessoas é realmente, assim... Dessa... Né? Dessa estabilidade. Desse amor. Aqui a única solução é você abrir esse livro. Ou seja... Mergulhar de cabeça nas suas emoções. Pra entender, né? O que vem travando a sua vida amorosa. Né? Onde é que em mim... Né? Estão aí... É... Onde é que estão as questões em mim, né? A carta da lua fala muito de ilusão. Falam de sentimentos confusos. Né? E fala desse lado mais feminino. É a nossa energia feminina. A nossa energia de Shakti. Né? Então, assim... A energia feminina é aquela energia que conduz o masculino. Né? Então, assim... Tá dentro de você. A resposta tá dentro de você. Tá joia? Uau! E aqui é... A cobra me... Essa... Me veio muito forte aqui. Eu tô estudando bastante sobre Kundalini, né? Então, me veio muito forte essa energia de cobra com... É... Cura do sagrado feminino aqui. Essa energia de Shakti. Muito forte me veio aqui agora. Tá? Cura do sagrado feminino. Nino aqui, né? Marcia, como que eu trabalho isso? Trabalho através do chakra sacral. Trabalho através de ancestralidade materna. Né? Trabalho aí nessa energia do receber. Do parar de correr atrás. Né? De insistir em pessoas que não tão nem aí. De ficar impurando atenção. Mendigando o amor das outras pessoas. O que é meu vem até mim. Né? Energia feminina. Energia poderosa. Energia criativa. Né? Então, assim... A gente não tem que correr atrás de ninguém. O que é nosso vem até nós. Tá? Aqui. Uau! Que profunda essa mensagem aqui pra escorpião. Vamos lá, então. Espero que você tenha gostado. Depois, olha na minutagem que tá aqui na descrição do vídeo. Pra você ir lá dar uma olhadinha no que vem no oráculo, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazer aqui a leitura pra quem tem o Nó do Norte em escorpião e Nó do Sul automaticamente em touro. Vamos lá. Como é que tá esse passado recente aqui? Do Nó do Norte em escorpião. Dez de copas. Dez de copas. Cavaleiro de paus. Cinco de copas. E o hierofante no fundo do maço. Num passado recente, eu vejo que você chegou, assim, num pico de felicidade, seja o que for pra você, né? Afetiva, se for com amigos, família, um relacionamento romântico. Mas teve aqui alguma ação precipitada. Alguém agiu com esse cavaleiro de paus aqui? Ou você poderia ter chegado nisso, mas não teve coragem? Não tive coragem de assumir algo aqui. Não tive coragem de, sei lá, fazer as pazes com alguém da minha família pra ficar todo mundo feliz. Até tive a oportunidade, mas, assim, o orgulho, alguma coisa na hora aconteceu, né? Ou alguém aqui pode ter agido, né? Assim, sabe? Uma coisa impulsiva, precipitada, uma briga, uma traição, de alguma forma. Quando eu falo traição, não precisa ser só traição física, né? Aquela coisa, trair a confiança de um amigo, de alguém da família, de um parceiro romântico. E tem aqui um arrependimento muito grande. Pode ser seu ou da outra pessoa com quem você tá lidando aqui. Pra muitos, aqui é família, mesmo, né? Uma questão de família ou um relacionamento sério aqui, casamento mesmo, sabe? E é a sua conexão espiritual, né? É algo, assim, que... Deixa eu entender melhor esse hierofante aqui. Pode ser, assim, uma quebra, né? De dogmas, de paradigmas. Aqui, tá? Aqui eu tenho quatro de espadas, pagem de paus e a temperança. Precisa de um tempo aí, né? Não é assim... Tem uma energia aqui, essa energia desse pagem de paus, desse cavaleiro de paus, precisa amadurecer. Alguém nessa situação precisa amadurecer aqui, tá? Porque é uma conexão espiritual, claro. A gente tá falando aqui de astrologia kármica. Então, se não fizesse parte aí da sua programação de karma e dharma, nem estaria aparecendo aqui. Mas precisa de um tempo aqui nessa situação, tá? Porque alguém aí precisa amadurecer. Alguém age muito pelo impulso. Pode ser você, pode ser outra pessoa. Qualquer coisa vira briga e vira bate-boca e depois se arrepende. Daí encontra, quebra o pau, se arrepende. Sabe aquela coisa assim? Não dá pra ficar nesse ciclo. Sabe assim? Tem que se conectar mais com a parte espiritual desse vínculo. Então, tem aqui duas cartas que falam de um processo lento, inclusive. Tá? Temperança e quatro de espadas. Ninguém amadurece de uma hora pra outra. Quando eu fazia os atendimentos aí e ainda recebo muitas mensagens, o pessoal da chama gêmeas fica achando que a vida vai mudar em seis meses. Sabe assim? Tipo, não, mas a pessoa, não sei o quê. Ah, eu sinto que ano passado, né? No meio do ano. Ah, mas eu sinto, Márcio, que até o fim do ano as coisas vão mudar. Gente. Ninguém amadurece em seis meses, né? O tempo da espiritualidade é muito diferente. E o tempo das curas emocionais são longas. Assim, o tempo é longo, né? Então, assim, sim, né? Tipo, tem, olha aqui, tem tudo pra isso dar. Olha aqui, gente. O mago, o as de ouros e o quatro de pau. Sim. Tem tudo pra isso dar certo, com certeza. Mas vai levar tempo aqui. Tá? Vai levar tempo. Se eu falar pra vocês que eu tô vendo assim, ah, isso aqui é rápido. Não. Não é rápido. Sim, é uma conexão que você veio pra viver, mais uma vez. Pode ser alguém da família que você tá abrigado, afastado. E que você considera, né? Tem um amor muito grande. Pode ser uma amizade. Ou pode ser um relacionamento romântico aqui. Pra maioria das pessoas, acho que é um relacionamento romântico. Assim, isso... Tem uma programação pra vocês viverem isso? Tem. Tem condições de manifestar isso? Tem. Mas tem um trabalho aqui de amadurecimento muito grande. E tem muito forte. Sagitário. Virgem. Árias. Touro. E leão. Tá? Aqui. Então, assim... É um trabalho de amadurecimento mesmo aqui. Tá? Vamos ver como é que tá a energia do nó do sul aqui. Em touro. Nó do sul em touro já sai logo moedas, né? Porque touro gosta da grana. Aqui, pra algumas pessoas, tem fofoca. Ou foi traição mesmo aqui. Tá? Aqui, ó. Moedas e riqueza. Pessoa intermediária, viagens ou mudança de vida. Falei. Tem aqui uma... Cinco de copas e a temperança. Tem aqui toda uma mudança de vida. Grande. Por isso que, assim... Se teve uma separação, por exemplo, por causa de outra pessoa. Vai viver sua vida. Sabe? Viva da melhor forma possível. Trabalhe nas suas questões, né? Mas saiba que, assim... Tão cedo isso não vai mudar. Né? Ah, eu vou ficar esperando... Aqui não tem que esperar nada. Né? Aqui tem que as duas pessoas cuidarem do próprio emocional. Né? Tem uma pessoa aí... Uma outra pessoa na jogada. Pode ser... Se pra quem for uma traição num relacionamento amoroso, né? Pode ser... Pode ser uma energia feminina aqui. Pode ser uma mãe, uma irmã que fica influenciando. Né? Algum amigo, amiga fazendo fofoca. Se for num ambiente de trabalho aqui pra algumas pessoas. Tá? Tem uma energia aqui... Eu tô pegando de interesse. Eu tô pegando uma pessoa interesseira. Aqui. Que pode ter envenenado a situação aqui. Que pode ter... Não tô falando seduzido alguém. Não é que o outro é um coitado. Aqui não. Claro que não. Né? Assim, quando um não quer, dois não brilham. Tá? É... Então vamos... Né? Se colocar nos comentários. A rival... Eu vou deletar você do canal pra sempre. Porque não existe isso. A rival. Né? O único rival que existe é o nosso cérebro pra colocar esse tipo de pensamento. Né? Porque a outra pessoa que entra na vida do outro e tal... É inclusive pra mostrar pra gente, né? O que que o outro realmente sente pela gente. Porque às vezes o outro não tá nem aí com a gente. Mas a gente fica se iludindo e achando que tá. Aí ele vai e arruma outra pessoa. Que é pra deixar bem claro que se ele quisesse estar com você, ele tava com você e não com a outra. Ai, mas a outra fez magia. A outra não sei o quê. Seu ego tá dizendo isso pra você não se sentir tão mal. Isso é ferido da rejeição. Né? Assim... Pra eu não me sentir tão mal, pra eu não me sentir rejeitado, eu coloco a culpa na outra. Não. Ele... Assista um filme. Ele não está tão afim de você. Se ele tivesse, ele tava com você. Tá? Não tô falando que manipulação de energia não funciona e tal. Pode funcionar? Pode. Mas assim... Tem que ter uma energia aberta, propícia pra receber isso. Se for ali um relacionamento com uma energia muito alta e muito bem lacrada, sabe? A energia só entra se tiver espaço pra ela entrar. E se tinha espaço, é porque a sua pessoa deu esse espaço. Inclusive pra energia da magia. E quanto mais você der força pra essa energia, mais ela vai crescer. Tá? Então, ao invés de ficar chamando de rival, culpando o outro, cuida de você. Aqui. Tem uma grande viagem, mudança de vida. Tem pessoas que vão até mudar de estado, cidade, país, pra bem longe dessa pessoa aqui. Mesmo tendo amor, mesmo tudo, tá? Pra muitos aqui tem uma situação... Sabe assim, de inventário de família, alguma coisa assim, na hora da divisão. Nossa, quando entra cunhado e nora no meio, né? Cunhado, cunhada, nora, genro. É um inferno, né? Pode ter tido aqui uma questão de família por causa de dinheiro. E uma pessoa aí influenciou, tá? Essa pessoa que tá conectada a você. Uma terceira pessoa, né? Então, como eu falei, de repente você tem um irmão e a sua punhada foi e fez a cabeça ali. A pessoa teve uma atitude impulsiva e tal. E tem aqui uma separação dos caminhos aí por um bom tempo. Isso retorna? Retorna. Tá? Mas vocês dois, as duas pessoas aí vão precisar amadurecer muito. Internamente e a relação. Tá? Esse vínculo aí. Retorna pra sua vida em algum momento, sim. Mas não tão cedo. Tá joia? Bora lá então pra esse oráculo maravilhoso aqui. Deixa eu tirar... É difícil, ele pula sempre de duas em duas juntas. Ficou uma amadinha aqui. Vamos lá. Shiva. Ó, tô aqui na terra dele. Shiva. Shiva. Eu adoro Shiva. Jaya, jaya, shiva, shambu. Jaya, jaya, shiva, shambu. Jaya, jaya, shiva, shambu. Jaya, jaya, shiva, shambu. Vamos lá. O deus da destruição e do renascimento. É muita energia de escorpião, né? Carta da morte isso aqui, tá? Você está sinceramente engajado à sua vida yogi. Shiva é chamado de Adi yogi. Adi yogi. O primeiro yogi. Depois de aguardar pelo seu despertar, ele se abandona numa dança estática no pico do Himalaia, até que o seu êxtase o leve a um estado de completa imobilidade. Os homens não podiam compreender a sua passagem do movimento estático à imobilidade e rezam e o chamam de louco. Mas sete pesquisadores do caminho espiritual perguntam a ele como ele conseguiu ultrapassar os seus limites do mundo físico. Eles dizem que ele ficou anos... Isso é tudo mitologia hindu, né? Que ele ficou anos no topo do Himalaia, parado na mesma posição, né? E assim ele começa a ensinar plantando o grão da yoga na mente humana, né? No espírito humano. Quando Shiva vem até você, é pra te ajudar a ultrapassar os limites da sua sociedade, do seu corpo, da sua mente e do seu ego, para um duro trabalho interior de evolução. É também pra te entusiasmar, né? A te ajudar no seu caminho, ensinando os outros a sua sabedoria, para que eles também possam se liberar, tá? Então tá aqui a energia de Shiva. Essa aqui, eu vou deixar nos quadradinhos sinais pra vocês, tem um vídeo que eu fiz de afirmações positivas para amanhã. E tem o mantra do Shiva, Bolo Bolo, que é um mantra muito poderoso de destruição, transmutação de energia negativa, que já tinha saído essa energia. Eu tô vendo que o coletivo de escorpião tá precisando transmutar muita energia negativa em positiva, fazer uma limpeza mesmo, assim, né? Pra confiar mais em si, pra sair de uma energia, assim, de... Aqui, pelo menos na vida afetiva, né? Tanto pro coletivo aqui, quanto pro Nodo Norte, saiu muito, assim, uma questão de dependência afetiva, de não confiar muito no próprio taco. Pro financeiro tá maravilhoso aqui, mas pro restante tem uma energia negativa que precisa ser transmutada. Nada melhor do que Shiva. Procure os mantras, né? Tem muitos mantras de Shiva maravilhoso pra ficar ouvindo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Eu vejo você na leitura de aprofundamento ou no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.